Caminha me falou, como é que é fuder contigo que ele bateu DJ, Matheus Gomez Nós gosta de funk, desgraçada, que música é essa? Basta com o Devo por cima Aí, soca com o Devo por baixo, taralho Basta com o Devo por cima Soca com o Devo por baixo Basta com o Devo por cima Soca com o Devo por baixo Basta com o Devo por cima Soca com o Devo por baixo Nosπόs Anjo, mas nós curte os dezoito Ali a gente treina Ali faz tudo do meu gostinho Bate quando eu vou por cima, pô Soca quando eu vou por baixo, aí Bate, 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 bate Bate quando eu vou por cima Soca quando eu vou por baixo Bate quando eu vou por cima Caralho, soca quando eu vou por baixo O Anestão voltou pra ser a pra com as minas treinando em pó Bate, 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 bate Bate quando eu vou por cima Soca quando eu vou por baixo Bate quando eu vou por cima Soca quando eu vou por baixo Bate, bate quando eu vou por cima Soca quando eu vou por baixo Bate, bate quando eu vou por cima Soca quando eu vou por baixo Bate, bate quando eu vou por cima Soca quando eu vou por baixo Soca quando eu vou por baixo Soca quando eu vou por baixo